Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Medo de lidar com a situação Senti o forte frio na barriga Marinheiro de primeira mão É hora de mudar de vida Nunca me... Meu amor tão perdido assim Quando soube que estava por vir A sua voz nem se fala Tricotando na sala Tudo gira em torno de você Nunca vi meu amor tão feliz assim Quando soube que estava por vir A sua voz nem se fala Tricotando na sala Tudo gira em torno de você Ansiosa pra te conhecer Se for menina pode até me passar o batom Acabando com a minha mara de grão Se for menina, futebol e camisa de clube Sua mãe que lute Se for menina pode até me passar o batom Acabando com a minha mara de grão Se for menina, futebol e camisa de clube Sua mãe que lute Oh, medo de lidar com a situação Sentir um forte frio na barriga Marinheiro de primeira mão É hora de mudar de vida Nunca vi meu amor tão feliz assim Quando soube que estava por vir A sua voz nem se fala Tricotando na sala Tudo gira em torno de você Nunca vi meu amor tão feliz assim Quando sou o que estava por vir A sua voz da espalha me encontrando na sala Tudo gira em torno de você Ansiosa pra te conhecer Se for um menino, futebol e camisa de clube Sua mãe que lute Se for um menino, pode até me passar o batom Se for um menino, futebol e camisa de clube Sua mãe que lute Se for um menino, pode até me passar o batom Se for um menino, futebol e camisa de clube Sua mãe que lute Se for menina, vai caderno e passar batom Acabando com a minha matidão Se for menina, futebol e fadera de clube Sua mãe que lute Hum, hum, hum Hum, hum